O que rouba a sua paz? Eu sou Janice Zuzzi, diretora do Instituto Cháris e esse é o canal Celebre. Estamos aqui para celebrar a vida, para celebrar a paz. Eu gostaria que você fizesse uma pergunta para si mesmo. O que rouba a sua paz lá no dia a dia? Talvez você acorda bem ou talvez você já acorda um pouco de mau humor ou sei lá como você acorda. No dia a dia nós temos muitas situações que nós permitimos que a nossa paz seja roubada. E às vezes são coisas muito pequenas, muito corriqueiras, mas que vão se acumulando, vão se acumulando e que nem são consideradas sofrimento. Mas que geram sofrimento. A irritação diária, o estresse diário, o estresse no trânsito, o estresse em casa, talvez com as crianças, talvez porque as coisas não dão certo. Cada um tem situações do dia a dia que lhe roubam a paz. Eu gostaria de explicar o porquê isso acontece. E para isso eu trouxe uns elementos aqui. Uma garrafa com água limpa. Nós, quando nós viemos ao mundo, nós somos essa água limpinha. Nós somos uma essência divina. E na nossa essência tem paz, tem amor, tem alegria, tem plenitude. Mas o que acontece com essa água limpinha? Já quando nós somos concebidos, somos concebidos e nascemos para dentro de um sistema, um sistema familiar, tem um contexto no qual nós nascemos e nós vivemos. E nós fomos como esponjinhas recolhendo todas as emoções deste ambiente, deste contexto familiar. E às vezes a situação não estava tão boa lá para os pais, ou talvez até só para a mãe. E essa apreensão, essa insegurança, esse medo que foi sentido, talvez, trouxe um pouco de sujeira para dentro da nossa água limpinha. As situações, às vezes, foram se acalmando. Mas nem sempre isso acontece. Tem situações em que realmente a mãe fica muito preocupada, muito estressada, talvez com muita raiva. E isso tudo a criança está absorvendo. Ela absorve tudo que a mãe sente, ainda lá no ventre materno. Então, grande parte dos nossos problemas tem sua origem lá no começo, no início da nossa vida. Talvez essa família passava por dificuldades financeiras e talvez brigaram por causa disso. E a criança compreendeu, estão brigando por minha causa. Eu sou culpada. E daí vem muitos sentimentos depois de culpa. Uma culpa sem sentido, uma culpa neurótica, né? E talvez no momento do nascimento, teve algumas situações que colocaram a mãe em risco e talvez foi meio turbulento esse nascimento, foi mais sujeira para dentro dessa água limpa. E à medida que essa criança foi crescendo, talvez os pais até, alguns pais, proporcionam um ambiente maravilhoso para essa criança. Procuraram fazer sempre o seu melhor. Mesmo assim, nessa criança, houve coisas que não são boas, às vezes até de pessoas estranhas, né? Nossa, mas como essa criança é feia. Eu já ouvi isso, gente. Que horrível. Tudo isso vai empregrando na mente daquele ser. Até os nossos quatro, cinco anos, nós recolhemos as experiências e as tomamos como verdade para nós. Porque a gente, até os cinco anos, não tem condições de entender que não é a gente, mas sim os adultos em nossa volta, que não são maduros emocionalmente. Então, tudo que acontece, a criança vai compreender como se fosse culpa dela, responsabilidade dela e que tem a ver com ela. E às vezes não tem nada a ver com ela. São os problemas dos adultos que não sabem resolver seus problemas que deixam esse ambiente tenso, que deixam esse ambiente ruim, em desarmonia. Mas a criança, como não sabe disso, ela atrai tudo para ela mesma. E tudo isso vai deixar as suas marcas nesta água limpinha. Agora vejam como ficou aquela água limpinha. Ficou toda misturada. Nossa, que dó, né? Ficou toda misturada com essa sujeira. Assim também somos nós. Tudo aquilo que a gente foi vivendo nos primeiros anos se impregnou dentro de nós. E está misturada com a nossa identidade. Mas a nossa essência procura fazer uma coisa. Ela logo procura nos levar de novo de volta para a água limpinha. A água sempre procura decantar a sujeira. Assim também nossa essência procura nos ajudar a viver com mais alegria, a viver com mais plenitude, a viver de uma forma mais leve. Só que daí acontecem situações no dia a dia, como essas que eu falei lá no começo. Situações corriqueiras, que trazem estresse, irritação. E aí, sempre que acontece alguma coisa, nós ficamos lamacentos. Por quê? Porque mexeu com alguma dor guardada lá do passado, lá talvez da nossa infância. E quando alguém aperta esse gatilho, quando alguém mete o dedo numa ferida nossa, a gente fica de novo assim, todo revirado lá nas suas emoções. E às vezes é difícil a gente voltar para aquela calma, para aquilo que nós realmente somos. Então, às vezes de manhã até você acorda bem, você dormiu bem, você acorda descansado e você está limpinho. Limpinho. Só que já alguém te fecha no trânsito e você permite que isso te deixe assim, lamacento. O que fazer então para que a gente deixe que a essência nos ajude a voltar a ser aquilo que nós somos? É tomar consciência. Sempre que as coisas acontecem no dia a dia, será que eu tenho que me irritar tanto? Será que é para tanto que merece que eu fique assim? O que está por detrás desse acontecimento, desse fato que aconteceu agora há pouco, que me deixou tão mal? Voltar a atenção plena para o seu corpo, respirar fundo. Isso deixa você sempre de novo presente. Porque o que faz essa lama não é o que acontece no presente. É porque mexeu com algo do passado. Então, no fundo, nós estamos vivendo a maior parte do tempo revivendo nossas dores do passado e não vivendo o agora. No agora, não tem nada disso. Ou nós estamos preocupados com o futuro. Então, também ficamos lamacentos. Por quê? Porque nós achamos que no futuro vai ser a mesma coisa que foi no passado. Sofrimento e mais sofrimento. Não. Vamos voltar para o agora. Para este momento. O que está acontecendo? O que eu tenho realmente para resolver? Nós não temos nada para resolver. Está tudo certo. No entanto, a gente está sofrendo. Está sofrendo porque nós temos um corpo de dor que acumulou tanta coisa que às vezes a pressão é tanta. que causa ansiedade, causa depressão e realmente nos tira a alegria de viver. Eu quero animar você. Não permita que situações corriqueiras do dia a dia gerem um sofrimento na sua vida. E é sofrimento. E nós nunca sofremos sozinhos. Então, por isso, precisamos aprender a voltar para a nossa essência. A cultivar essa essência. Cultivar o silêncio dentro de nós. Isso é muito mais simples do que parece. É você tomar consciência da sua respiração. Respirar fundo. De hora em hora. Tirar um minuto do tempo. Para voltar-se para si mesmo. Nosso corpo está sempre presente. E tomar consciência da respiração faz com que você volte a sua atenção plena para a sua presença. Isso vai ajudar na sua saúde, vai ajudar no seu bem-estar e vai ajudar você a voltar para a sua essência. Existem exercícios muito simples que nos ajudam a manter o equilíbrio emocional, a voltar para a nossa essência. Eu quero proporcionar para você um exercício muito simples que você pode fazer na sua casa, no seu dia a dia. Por exemplo, você procura um ambiente onde você não vai ser interrompido por cinco minutos. Um ambiente calmo, tranquilo. Prepara o seu lugar. Faz desse seu lugar e desse seu momento o seu momento sagrado. E diariamente, toma como hábito tirar cinco minutos para você. Ah, mas eu não tenho cinco minutos. Olha, então você está correndo demais. Então a sua vida está perdendo qualidade. Então, escolheu o seu lugar. Coloca uma música suave. Ou então, sem nada, um ambiente sereno, tranquilo. Onde ninguém te atrapalha. Desliga o celular, desliga tudo. Senta de uma maneira confortável. Se quiser, pode pegar um tapete, sentar sobre o tapete. Se quiser a cadeira, faça na cadeira. Mas esse exercício é sentado, não é deitado. E você fica de uma maneira confortável com as mãos sobre o colo. E fecha os seus olhos e volta a sua atenção para dentro de você. Respira profundamente e solta. Mais uma vez. Inspira profundamente. E solta. E você pode mentalizar. Eu inspiro tranquilidade. Expiro tensão. Inspiro tranquilidade. Expiro tensão. Observa como essa respiração vai acalmando o seu corpo. Como você vai tomando consciência do seu corpo. Respira. Perceba que partes estão tensas. E aproveita quando você mentaliza. Inspiro tranquilidade. Expiro tensão. Aproveita para soltar a tensão do seu corpo. Respira. Solta o peso dos seus ombros. Tudo aquilo que você carrega e não precisa. E você pode aproveitar o momento para fazer uma gratidão pelo seu corpo, pela sua respiração, pelo fato de estar vivo. Inspirando profundamente, você vai voltando. Vai voltando para o seu ambiente. Se reorientando. E voltando para o aqui e agora. Maravilhosamente bem. Mas me do cumpelar. Sei lá no enquanto. Maravilhosamente bom. Maravilhosamente bem. Amém.